E aí, minhas coisas lindas? Eu sou Douglas Barbosa e no vídeo de hoje, como imitar vozes de cantores usando imitações. É um tutorial que eu vou passar aqui pra vocês se divertirem, não sei se é a alegria da sua festa aí com fraternização. E já, se inscreve, acessa o sino, acessa o meu clube de assinantes aqui, manda o pix, e é isso, é isso que eu quero de vocês. Pra imitar um cantor de Trapper, você só precisa fingir que você é o Saltomelo que tomou uma anestesia na boca e começa a falar como se você, é a visão de um cara que mora em uma família de alguém que nasceu na periferia. Então, fala igual Saltomelo, e aí você fala assim, bem pertinho, bem pertinho da sua gatinha, da sua gatinha que faz falar pra você. Ela adora o laia falando no ouvido dela, toda patricinha tem um fundo de cardela. Ela vem pra mim, eu venho aqui na sua janela, se o pai deva atirar, eu corro porque eu sou um belo a saco. Eu sou vagabundo, eu sou marginal, ela gosta de mim sentar no meu. Ai, minha linguiça, a minha salsicha, salsicha, salsicha escuridão, Trap, agora vamos pra... É basicamente... Você faz o Mickey Mouse, beleza? Seu amor me pegou, deu um tiro certo sobre o meu. Só daí você faz mais coragem. Muriel, Muriel, as coisas que eu não faço por amor. Seu amor lhe pegou Deu de dança a Deus Foi fatiou por eu O Screamle O estilo de Screamle É basicamente o demônio da Taz Mano Aí você faz o Vou viver Sem você aqui Sem você sorri pra mim E só mais uma vez Hoje vejo você Em pedaços de mãos Pra fazer o System of a Down Você só tem que fazer o Silvio Santos Cheirado Seria mais ou menos o que? I wish all we'll say we'll die Thousand say no man's only die La 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 Everybody goes to the party Have a real good time Vai, vai pra festa Tá tendo um bom momento Eu saí Eu saí do hospital Que eu queria que se lascasse mesmo Eu Pra cantar igual o Chitãozinho E o Chororó E o aquele Zezé de Camargo Você faz isso Todo mundo já sabe O Bob Esponja Eu estou aqui Agora é serviço do entretenimento E de adversão Estou pronto Andei, 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 andei Andei, andei Nesses versos tão singelos Minha casa, meu amor Pra imitar a Shakira Você só faz o Marvel Marciano Sabe aquele Marciano Que quer roubar o Marty Pra fazer a Britney Spears Dá uma gemidinha Só uma gemidinha Oh, baby, baby I wanna suposional Sabe? E você precisa de um autotune Pra fazer isso ficar do jeito que precisaria ser Pra cantar O... Como é que chama? Tijuana Você faz o Marcos Mion Tá ligado? Xê louco, mano Xê louco Eu tava ali, mano Ela também, ela também Estava ali, mano Com o Xerebelo, mano Fazendo a revolução, mano Mental Física quântica, mano Metafísica Xabre, mano Xê lelou, mano Xê lelou Pra fazer o... O Death Metal É só fazer a voz da fera Tá ligado? Pra cantar... Acho que vai aprender bastante hoje, hein, gente? Ae, firmeza total Mais um ano se passou Certo? Certo? Deixa eu falar pra você Tudo, tudo, tudo vai Tudo é fase, irmão Logo mais Vamo arrebentar no mundão Decodão de elite 18 quila Tudo puço Estou bright Eu esqueci o resto, champanhe para o ar, que é pra abrir nossos caminhos. Manda um pix, não manda um pix, mas o topo é... Vai batata, vai batata, vai batata, vai batata...